O que é isso? Eu queria te esquecer mas eu consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na tua cama Só baixar você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só baixar você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só baixar você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só baixar você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Alô que tô com nojo da tua cara E não tenho tido nem de graça Digo que não volto nem a pau E que tudo não vale real Mas é só tu ligar pra mim Que eu não resisto Eu queria te esquecer mas eu consigo É só me ligar que a perna fica bamba Bateu saudade eu vou parar na tua cama Só baixar você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só baixar você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só baixar você me ligar E eu vou correndo te encontrar Sebastião e Chirubini, respeite o baixinho, cachorro queixo do bolsinho Valentino e forte, meu parceiro João Vitor Moura